O capitão do Concórdia, o camisa 5, já ajeitou a bola, já foi passada a informação para o goleiro que ele não pode se deslocar com os dois pés para frente da linha e vamos para a cobrança. Mais som no gol, Brian na bola, no momento ele vai tomando a distância ali, o camisa número 5, autoriza o árbitro, ele toma a distância, vem um caminhão do lento, olha a batida! Brian, do Concórdia! Brian, 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 camisa número 5, o capitão do Concórdia faz 1 para o Concórdia, 0 para o Suzano Paulo Lima, o detalhe do gol, é todo seu meu amigo! Grande cobrança do capitão, camisa 5 do Concórdia, ele bateu no alto, um pouquinho no canto direito do goleiro Maison, sem chance para o goleirão, abriu o marcador, a comemoração, pela direita, pela esquerda, está jogando muito o Guilherme, vai para a cobrança, para o camisão do Maison, gol! O árbitro está fazendo a checagem ali, dá aquele ok com o goleiro, confirma ali com o bandeirinha, se está tudo certo, agora no momento ele vai dar passo para trás, autoriza o árbitro, vai para a bola o Guilherme, toma a distância, mais um no gol, toma a distância, batida! Gol! Guilherme! Camisa número 11 do Concórdia! Concórdia tem 2, Suzano tem 0, Paulo Lima, goleiro de um lado, bola para o outro! Isso mesmo, Guilherme, camisa 11, fez aquela batida de categoria, esperou ao máximo a ação do goleiro Maison, e ele apenas tirou do goleiro, um pouquinho centralizado a cobrança, mas foi com toda a categoria, agora Concórdia tem 2, Suzano tem 0! É, o Concórdia tem 2, Suzano animado, aqui tentando dar a força para a equipe! Vocês que ouviram aí a torcida do Suzano, tentando dar o apoio! Ouvir lançamento agora com o Vinícius, ele fez o cruzamento, a bala passando por todo mundo, voltou para o camisão número 9! Com o Tarim, camisão número 9, Suzano, Suzano, Paulo Lima! Agora Suzano tem 1, Concórdia tem 2, Paulo Lima! Lucas Luno já acompanha a bola novamente com o Alemão, o Alemão tenta buscar ali pela linha de fundo, faz a proteção, o zagueiro da equipe do Concórdia tentando tirar a bola, e tira a bola para a lateral, para a equipe do Suzano! Alemão já recupera a bola rapidamente, Suzano tem prensa, que empata ainda nessa primeira etapa, 2x1 para a equipe do Concórdia, aproximando dos 40 minutos, Alemão remessa diretamente para a área, fez a casquinha ali, invadiu a área, atira novamente, a bola caiu com a camisa número 8, a partida de longe! Gol! Murilo! Murilo, camisão número 8! Empata o Suzano, aqui no Suzano, o Suzano agora tem 2, o Concórdia também 2, Paulo Lima, o detalhe do gol é todo seu, meu amigo! Cobrança de lateral aqui na direita com o Alemão, ele alçou a bola na área e o pequenino Lucas Nunes conseguiu ganhar da zaga, que afastou o Mar, continua na mesma postura e optando agora pelas investidas do Guilherme, que permanece em campo, o Lucas Berchieri fora! O momento que aproximamos dos 15 minutos dessa etapa final, segue 2x2 aqui o jogo, as duas equipes estudando bastante nesse início do segundo tempo, não estão arriscando muito, apesar que as duas equipes necessitam da vitória, né Paulo Lima? Isso, necessitam da vitória, já que o Suzano tem apenas 1 ponto e o time do Concórdia 0! Novo cruzamento, olha a chegada, vem, fica do meu Suzano! Gol! Do Nil Suzano! Virar, 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 virar! O camisão número 29! Mateus Jesus é o nome da fera! 3 para o Nilce Suzano, virou aqui Paulo Lima! 2 para o Concórdia, Paulo Lima! O detalhe do gol é todo seu, meu amigo! Jogada acelerada pela esquerda... E aí Ti agents, teu felir, te mostrarles! E aí E aí E aí E aí E aí E aí